O grupo Otávio Laje trabalha com agricultura e pecuária. Além do cultivo de seringueiras, o grupo possui um rebanho de 40 mil cabeças entre os estados de Goiás e Tocantins. No leite, a raça holandesa é a base para a produção de 3.700 litros de leite por dia. Na produção de carne, é feito o ciclo completo com terminação em confinamento. Para melhores resultados na produção de corte, o grupo investe em melhoramento genético e participa do programa Pint desde 2004. Esse trabalho se iniciou justamente porque a gente tem um foco muito ligado à parte econômica. E hoje a gente veio justamente para trazer para o cliente, para o nosso parceiro, essa informação. Qual o diferencial desse animal em relação ao mercado? O que ele realmente agrega mais por ter aquele selo, aquele seipe, que valida ele como um animal de rebanho enorme, que é o do Pint, como superior. Atualmente, são disponibilizados cerca de 500 touros para o mercado. Na última safra, os reprodutores que receberam o seipe, Certificado Especial de Identificação e Produção, foram ofertados no dia de campo Otávio Laje, em Goianésia, Goiás. Ele compõe um animal melhorador como esse que a gente tem aqui. Com certeza, na sua fazenda, ele também vai ter bons resultados. Mais de 300 pecuaristas compareceram ao shopping de touros. Depois de acompanharem palestras sobre produção econômica e intensiva da pecuária de corte em pastagens, como a Circórce da Exalc, e sobre seleção para rentabilidade com o Marcelo Almeida, gerente do departamento de corte da Serra e Vila Goa, foi a vez de escolher qual reprodutor levar para casa. Foi mais baixo, não queria boi muito alto, então foi mais baixo, com bastante musculatura. Os animais provados, isso aí dá uma condição de quem adquirir, de ter uma confiança maior nesses animais. A precificação dos animais varia de acordo com o índice Pint de cada reprodutor. Aqui, 200 touros ofertados com média de índice Pint 8. Os extremos vão de 4 a 16. Foi definido um valor base de 22 arrobas por animal. E a cada índice Pint do reprodutor, foi somado 3,6 arrobas. Por exemplo, um reprodutor de índice Pint 10 teve seu preço calculado com as 22 arrobas base, mais 3,6 a cada ponto de índice, saindo pelo preço final de 58 arrobas. Ou seja, o preço de cada animal variou de acordo com o seu valor genético. Nós temos necessidades específicas, por exemplo, de precocidade, de habilidade materna, de altos índices de esmama. E dessa forma, então, ele pode buscar dentro da amostra os animais que sejam melhor avaliados para essas características. O cliente que está aqui adquirindo essa genética atual para colocar nos seus rebanhos, para produção de bezerro ou para utilização de repasse em programas de melhoramento genético, esse cliente que ainda não adota a técnica de inseminação artificial em sua propriedade, ele está um passo para estar inserido e começar a fazer o trabalho de melhoramento genético. A necessidade inicial do grupo Otávio Laje, que os levaram a participar de um programa de melhoramento genético, era para conseguir selecionar dentro do rebanho os animais que possuíam o melhor valor genético. Nós fazemos confinamento e nós precisamos de ter o animal pronto, ele desmamou num ano, no outro ano ele tem que estar indo para o coxo. Então, a gente precisa de ter essa velocidade, essa rapidez de ter um ciclo, um desfrute mais rápido. E nós estamos percebendo muito isso no nosso gado. É notável a cada geração o ganho genético. As nuvilhas que participaram da primeira geração dentro do programa têm tido produtos muito superiores à média do rebanho a cada geração. A gente pega os catálogos, a gente vê os desempenhos deles no processo, na avaliação, são animais realmente que mostraram a precocidade, tanto no desmame, no sobreano. E a gente realmente vê os animais aí hoje, são animais que realmente são diferenciados. Eu já trabalho algumas fazendas também que têm animais parte, e realmente quando a gente vê a bezerrada desses animais, são animais que destacam, diferenciam dos outros.